Fala galera, Paulo do canal do Giro Brasil, abrindo mais um vídeo pra vocês, galera, as peças do Evandro de Divinópolis, Minas Gerais, já estão prontas, o cabeçote foi feito aquele trabalho, a camisa também, né, já recebemos mais essas peças aqui, essa aqui é do Rafael, essa aqui é de Minas Gerais, galera, a galera de Minas Gerais mandando muita peça aqui pra gente, beleza? Aqui é de São José do Rio Preto, de São Paulo, né, também temos aqui os radiadores da NX Falco, galera, radiadores que a gente tá vendendo bastante, então vem comigo, depois da vinheta. Galera, as peças do Evandro, né, de Divinópolis, Minas Gerais, já estão prontas, tá, foi feito um trabalho especial aqui, tá, olha só galera, Esse cabeçote aqui, ele tava com as sedes de válvulas solta, tá, de escape, tá, essas sedes aqui estavam soltas, uma tava deslocada, né, a outra tava realmente, já tinha um desgaste imenso, né, e já tava já no fim, beleza? Então foi substituído as sedes, foi feito um trabalho aqui nessas sedes, tá, foi aberto aqui os dutos, né, de admissão, galera, vai ficar essa moto, vai ganhar mais potência, né, e não vai mexer na durabilidade, tá, Ela vai ter um trabalho, né, tanto de ar e combustível normal, como deveria, né, a Falco, a injetada, ela tem essa deficiência de combustível, tá, então por isso que essas motos, elas soltam muito as sedes de, tanto de escape como de admissão, é mais comum soltar as de admissão, tá, Por ela ter restrição de combustível, só que nessa aqui foi o contrário, foi a da frente de escape, tá, então essa moto teve um superaquecimento, tá, a camisa, ela tava com desgaste muito grande, tá, então ele resolveu, foi colocado aqui o copo original, ronda aqui, ó, estande de novo, um pistão premium, tá, a camisa foi toda planeada, olha só, galera, toda planeada, esses cabeçote, camisa, galera, Quando ele tem um superaquecimento, tem que planear, tá, se não planear, vai dar vazamento de... E pra resolver esse superaquecimento, galera, eu desenvolvi esses radiadores aqui, ó, galera, são radiadores preparados, sob medida para NX Falco, tá, a mangueira, são mangueiras lonadas, tá, Eles vão com todos os conectores padrão, dá em todas as NX Falco, da 99 até 2014, beleza, vai com um conector aqui, ó, pra fazer a solda, ele fica instalado aqui, bem aqui, galera, olha só, tá vendo, por baixo da carenagem, tá, não precisa cortar carenagem, não precisa nada, tá, Ele é feito sob medida para NX Falco, eu desenvolvi esse radiador para ela, tá, como eu já contei várias vezes aqui no canal, né, como vocês sabem, eu sou mecânico há muitos anos, tá, Sempre mexi nessas motos antigas, né, adoro mexer nessas motos antigas, Xelon, CV400, 450, né, a Falco, a XR400, que é o mesmo, a mesma Falco, o mesmo motor da Falco, E a XR400 tinha um radiador de óleo, tá, essa moto era de competição, ela chegou aqui no Brasil, importada em 1995, tá, e eu fazia manutenção nessa moto, Nunca peguei essas motos com cabeçote conjunta, né, queimada, né, empenamento de cabeçote, rede de válvulas solta, né, ou trincar cabeçote, Por quê? Ela tinha um radiador de óleo, né, a Falco, ela tem um radiador de óleo, que é esse aqui, galera, tá, mas não é eficiente, tá, Esse reservatório aqui é o radiador de óleo da Falco, beleza, é, ele serve para tirar o óleo do motor, fazer a troca de calor, tá, Peguei o radiador da Saara e instalei na Falco, tá, cara, essa moto que eu, foi minha, eu comprei em 1999 e recebi ela em 2000, Tá, essa moto eu vendi ela em 2003 e ela existe até hoje, com esse mesmo radiador, né, do Rafael, mora em Ananideua, né, Aqui no Pará, né, e ele tem essa moto até hoje, anda bastante e a moto, por incrível que pareça, é a Stander, Essa minha aqui tá com esse radiador aqui, que foi projetado com alumínio aeronáutico, tá, Olha só, galera, isso aqui, mangueiras, toda preparada, vão com os conectores, tá, Aqui, é preciso fazer a solda, né, do tubo de subida de óleo, né, só isso mesmo, mas ele é bem fácil de instalar, Beleza, eu tenho vídeos aí, galera, quem é novo agora no canal, procura aí alguns vídeos atrás, Tem vários vídeos mostrando como instalar esse radiador aqui, tá, a gente vende bastante através do Mercado Livre, Só que a gente não deixa o link aberto, galera, a gente coloca pra fazer a venda, tá, Se a pessoa procurar a gente, que é justamente por isso aí, eu vou deixar esse vídeo aqui, ó, do Alan, Dá uma olhada aí Aí, Paulão, radiador tá aqui, a mangueira de cima, mangueira de baixo, vou ver do outro lado lá Aí, Paulo, mangueira de cima conectada aqui, ó, direto ao reservatório, entrou bem certinho, bem devagar, com o dedo, Ó, você mostrou no vídeo, o outro tá aqui, ó, a mangueira de baixo, fizemos a soldinha aqui, ó, 100%, Agora a gente vai colocar o óleo, abriu aqui pra limpar o reservatório, não tinha sujeira nenhuma, tá impecável, E agora a gente vai colocar o óleo e finalizar o procedimento aqui. Pois é, é por isso que a gente deixa, né, esse link fechado, Porque a gente precisa do controle, de saber, né, como foi instalado esse radiador, tá, Então, esse é o Alan de São Paulo, né, ele comprou, a gente vende muitos radiadores, Só que a procura é grande, galera, então a gente vai deixando as pessoas que estão entrando em contato com a gente Na fila de espera, eu só consigo disponibilizar de 10 a 15 radiadores desse por dia, beleza? Então, a galera que vai entrando agora, através desse número aqui, ó, que tá aparecendo, A gente deixa, se tiver disponível, a gente já manda o link, se não, deixa na fila de espera, Em média de 3 a 4 dias, a gente já vai disponibilizando os radiadores, tá, eles vão completos, tá, A única coisa que é preciso é fazer essa solda aqui, ó, nesse conector, Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui, Pera aí, galera, nesse conector aqui, ó, Tá, ele vai, ela vai, já com esse conector, tá, É colocado no tubinho de óleo, tá, e enroscado aqui, Aqui é de cima do reservatório, tá, Já vai com a rosca padrão, já, é só enroscar, É, eu vou deixar na tela final o vídeo, tá, É, de um, um dos vídeos, né, que eu fiz, é, mostrando como instalar, né, o radiador, Esse radiador aqui que a gente desenvolveu, beleza? Então ele vai também com os coxins, galera, olha, Pra não ter, a Falco treme muito, né, Ela tem uma vibração grande, Isso aqui serve pra não passar vibração pro radiador, Ele vai todo completo, com 5 fios de óleos, tá, Galera, esse radiador, ele é projetado exclusivo pra Falco, tá, Ele não é aquela, aqueles radiadores que a galera coloca da, é, da CB300, né, Esses radiadores não servem, a gente tem, pra fazer esse radiador aqui, A gente fez uma medida, a quantidade certa de óleo que vai sair desse motor, Pra fazer a refrigeração, tá, e voltar de novo pro motor, Então aqui é tudo calculado, aqui não é coisa feita, é, É, vai, vou fazer daquele jeito, desse jeito vai ficar, né, beleza? Que pra desenvolver esse radiador, eu passei 3 anos, beleza? E já vende muito esses radiadores aqui, Eu acho que uma boa parte do Brasil, A galera já tá com esses radiadores aí nas suas NXs, Se vocês deixarem contato e tiver radiador disponível, A gente já envia o link e você já adquire, Por um mercado livre, dependendo da relação que vocês tem com o mercado livre, né, Vocês podem dividir até em 12 vezes sem juros, beleza? Galera, esse cabeçote aqui vai fazer um trabalho, tá, Da mesma forma que foi feito do Evandro, de Vinópolis, né, E esse aqui já veio descarbonizado, eu já analisei, Ele tá sem nenhuma trinca, Esse cabeçote, galera, trincado não serve, tá, é descarte, Quem falar pra vocês que fez a solda e ficou bom, Vai ganhar o teu dinheiro, beleza? A gente sabe disso por experiência e muitos anos, né, Trabalhando com essas motos aqui, beleza? Esse cabeçote aqui também é a mesma coisa, A gente já veio limpo ele, tá, Ele vai fazer, só que aqui, Ele quer substituir as válvulas, tá, Vai ser substituída todas as válvulas, Aqui a gente tem válvulas originais, tá, Vai ser substituído os retentores, Essa daqui também foi colocado retentores, né, Originais, Honda, só serve o original, galera, Se vocês colocar retentores, né, De válvulas aqui paralelo, vai dar vazamento, tá, Vai dar vazamento, beleza? Então coloca o original, não é tão caro, tá, E vocês vão ter, né, uma certeza, né, Que não vai dar problema, Não é que peças originais dê problema, Peças originais dê problema, Mas a porcentagem não se compara Com essas peças paralelas, beleza? Vai receber aqui, junta, Tanto do pé da camisa, tá, Como do cabeçote original Honda, Nesse caso aqui eu vou mandar a junta original Do pé da camisa, tá, A junta do cabeçote ele tem lá, Que ele comprou, original Honda, Paralela que não serve também, galera, A única junta paralela que vocês coloquem, E eu vou dizer até a marca, tá, Valflex, tá, É da Tampa do Comando, Da NXFAL, tá, Foi a única que a gente testou E nunca deu problema, Mas o resto todas deram, A original é muito cara, Então, A Valflex a gente testou, tá, Ninguém reclamou, Ninguém reclama, Até hoje a gente bota e não dá vazamento, Claro que tem que saber colocar, tá, É usar, Torquear corretamente, Fazer a higienização toda, né, Da, 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 aqui, da, Da, da face, né, Onde vai ficar, né, A junta, né, E também na tampa, né, Colocou também, Tem que saber apertar, galera, Que não é de qualquer forma, Eu tenho vídeos aí no canal, Procura aí, Vocês vão ver como é que a gente aperta isso aqui, Tá, Que é justamente pra não dar vazamento, Beleza? Então é isso, galera, O vídeo de hoje é esse, tá, As peças do Evandro, Já vou mandar já pra ele, Beleza? Ele tá ansioso, né, Galera, a gente recebe muita peça do pessoal lá de Minas Gerais, tá, Belo Horizonte, Minas Gerais, Capital, né, Também recebemos peça de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, A gente tá montando uma moto aí, Do João Paulo, tá, Cara, A moto foi montada do zero, Ela vai ser, Foi toda desmontada, As peças vieram pra cá, A gente deu aquele tratamento, Voltaram já, E a gente já vai dar o início à montagem, Tá, Tem no canal aí, Procura, galera, Que vocês vão ver, Ela é uma série especial, Igual a do, Do Evandro, né, É uma série especial, Do mesmo ano, Só que a dele, Ele comprou na concessionária, A moto com baixa cilindro, Baixa quilometragem, né, E, Cara, Só que os caras fizeram, O motor da moto, Com peças, Quando ele abriu, O motor, Quando a gente começou a abrir o motor, A gente encontrou, Tanta coisa, Errada, Né, E peças, De baixa do Detran, Então, Quer dizer, Que a moto, O motor original dela, Já tinha levado farela, Beleza? Mas essa moto, Vai ficar impecável, Até conversei com ele, Pra, Ele andar só uma vez por ano, E deixar lá na sala, Né, E disse, Não, Eu vou usar todo dia, Beleza, Galera? Então é isso, Acompanhe aí, Os outros vídeos aí, Pra quem quiser adquirir o radiador, Tá aqui o número, Beleza? Vai melhorar muito, A vida útil do teu motor, Vai aumentar, A vida útil do motor, A moto vai trabalhar, Com a temperatura certa, De trabalho, Tá? Infelizmente, A falco, Ela excede, A temperatura, E, Quando excede, Essa temperatura, Vai ter desgaste, Principalmente, A parte de cima, Tá? Então, Ela mantendo, A temperatura certa, De trabalho, Entre 80, A 85 graus, É suficiente, E essa moto, Vai durar, Muitos anos, E vocês vão curtir, Muito as suas falco, Quando vocês equipam ela, Com um radiador de óleo, Beleza? Então, Fica todos com Deus, Galera, E até o próximo vídeo, Valeu!